Música Tiago Tiago, faltou o ar que a gente Música 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 Olá pessoal, alguém sabe informar Aí, pessoal do Cota Música Muito bem, então o adversário Agora do Cota é vermelho Representante na equipe Pedro Henrique Ti Com vocês Música Lembrando que essa luta é um desafio Minas versus Rio de Janeiro Minas versus Rio de Janeiro Minas versus Rio de Janeiro O que é isso? 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 O que é isso?